Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém E pra cantar comigo, meu parceiro, hein, seu abelho Deixa comigo, Bruninho Pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente num lugar em sob medida Com uma minicópia sua e outra minha E um jardim de amor pra gente cuidar